Você podia me falar, esse cliente que você conseguiu, você usou ali a prospecção interna para conhecido ou a prospecção externa? Qual a metodologia que você utilizou para conquistar esse seu primeiro cliente? Eu segui a orientação do método, primeiro fui para a prospecção interna, que foi a dos conhecidos, então eu contatei ele, aí como ele já havia participado de algumas licitações e não havia tido êxito, aí a gente deixou uma parceria, mandei mensagem pelo WhatsApp mesmo, como eu já conhecia ele, então ficou mais fácil, foi interna. Que bom, gente, então olha só, ela fez a prospecção interna, que é aquela que a gente fala que é para o grupo de amigo, de conhecido, então provavelmente aí esse empresário, seu amigo, ele já tinha tentado sozinho, mas claro que sem conhecimento ele não teve êxito, e provavelmente ele já tinha até desistido de tentar, né Vanessa? Sim, porque ele falava que era muito burocracia, muito documento, realmente é, né? Por isso que a gente estuda para aprender. Por isso que tem o analista consultor, por isso que tem a Vanessa aí, que vai trazer esse auxílio e fala, não, não, relaxa, é burocrático, mas deixa comigo que eu faço, você só vai se preocupar em entregar o objeto assim que a gente ganhar o contrato, então com certeza, Vanessa, você já fidelizou esse cliente que não vai mais querer tentar sozinho, que vai continuar com você e que vai conquistar muitos outros contratos. Obrigada.